Vamos aprender a trabalhar hoje com agulha mágica, que te dá tantas possibilidades. Eu tô aqui com a Tânia, dá um abraço. Seja bem-vinda, ainda não tinha visto a Tânia hoje, né? Tá tudo em ordem? Tudo bem, graças a Deus. Que bom, então. E a Tânia, ela trabalha com agulha mágica desde sempre, né? Há 20 anos. Há 20 anos. E olha, a família trabalha, e ela é a esposa do Luciano Albano, e quando ele vem, ele conta que na rua, os vizinhos também trabalham com agulha mágica, né? Vizinho da frente, do lado, tudo faz agulha mágica. Ah, que beleza. Isso pra nós é gratificante. E dá pra fazer de tudo. Tem gente que fala assim, ah, só tapete? Não, muito pelo contrário. Vem cá, vou mostrar. Esse banco, olha que ideia genial. Pensa, viu? É aqueles rolos de fio, sabe? É, eu peguei. Nossa, ficou o máximo. Então aí a gente pegou, plastificou. Ficou muito legal, que ideia bacana. Olha, gente. Olha lá. Não foi difícil de fazer, já vem pronto. E até pode levar numa tapeçaria pra plastificar. Pra plastificar como você fez aqui, né? Isso mesmo. Mas você vai fazer essa parte toda com agulha mágica. Quer ver? Às vezes você fala assim, ah, eu vou fazer pra colocar de enfeite. No MDF. Então, aplique. Eu apliquei. Como você pode fazer uma tira como essa e transformar num cinto. Também, eu tenho. Numa alça de bolsa, que tá super na moda. Dá pra fazer toda a bolsa. O tapete, a gente já mostrou várias vezes. Todo mundo pode fazer todo tipo de tapete. Ah, Cláudio, mas eu vou fazer esse, tulipa? Eu quero... Não. O que você quiser. Se você quiser fazer lisão, pode fazer. Com certeza. O desenho que você quiser. Uma flor. Olha essa daqui. Uma margarida. Uma margarida. Com poucas cores, fácil de fazer. Também fica bacana. Aqui, gente, deixa eu te perguntar uma coisa. Ele tá revestido de agulha mágica? Então, eu já comprei. Ele comprei na feira, Cláudio. Você já comprou ele pronto. Comprei ele pronto, barato. E coloquei os apliques. E coloquei os apliques pra guardar fotos. O máximo. Agora, se você quiser revestir tudo com agulha mágica, dá. Olha isso. Aí, sabe o que foi? Sobras de madeira do bastidor. Nós íamos jogar fora e o Luceno falou, vamos fazer um porte esmalte pra gente guardar esmalte? Ah, que joia. E aí, nós revestimos tudo com sobras de material. E revestiu tudo com agulha mágica. E revestiu tudo com agulha mágica. Aí, você fala, como é que trabalha com agulha mágica? Deixa eu te mostrar. Quer ver? Então, nós vamos fazer. A gente tem o bastidor. Tem sempre que usar no bastidor, não é isso? O redondo não dá pra fazer. Então, aqui, ó. Eu vou mostrar que é simples de fazer. Eu vou esticar. A gente tá até com o protetor, que é mais fácil pra não ter perigo de puxar o fio da blusa. E é mais confortável também, né? Que a pessoa senta no sofá. Então, aqui, eu vou esticar os quatro lados. Lembrando que esse bastidor é de 25 por 25, mas nós temos o 35 por 35, que é maior. E o que você vai ver aqui com a Tânia é o que eu tô te falando. Dá pra você fazer pra qualquer finalidade. Verdade. Tá? E uma geladeira. Tem gente que tá ganhando dinheiro fazendo. Ó. E até criança, adolescente, pode e gosta de fazer. O meu menino tem nove anos, Cláudia. Ele faz, sabe? Quando ele quer fazer alguma coisa pra ele mesmo. Ó, vou pegar o preto aqui. Ele pega e faz pra ele mesmo. Algum enfeite, um chaveiro pra pôr na mochila. Legal. Muitas coisas que dá. Pra fazer os desenhos, eu vejo que você sempre contorna com preto, né? Eu acho que marca mais, mas pode ser com um tom sobre tom também. Ó, aqui, vamos colocar a abertura da agulha para cima. Vamos colocar de baixo para cima e de cima para baixo. Então, assim, a forma de fazer a agulha mágica é tudo igual. É muito simples. O que muda são os fios e o tamanho do ponto. A forma de fazer é sempre a mesma. Coloquei totalmente dentro. Aqui eu vou dar uns pontinhos para as pessoas em casa verem que é fácil. Apliquei até o anel que encostou, esse anelzinho encostou no tecido. Eu vou levantar um pouquinho e vou aplicar um pontinho atrás do outro. O contorno eu faço em cima do desenho mesmo. Um pontinho atrás do outro. Lembrando que eu estou trabalhando o avesso. O direito fica sempre embaixo. Ó, viro o bastidor. Um pontinho atrás do outro. Aqui eu vou arrematar. É claro que quando nós estamos em casa, nós fazemos todo o contorno. Eu aproveito o que está dentro do bastidor para, né? Aqui, devido ao tempo, a gente vai fazer só para as pessoas em casa terem noção que é simples de fazer. Inclusive, Cláudia, eu queria dar o meu YouTube. Porque lá também as pessoas têm muitas dicas de agulha mágica e outros produtos. E qual que é o seu canal, Tânia? É Loja Tânia Silva. Loja Tânia Silva. Entra lá, então. Loja Tânia Silva. Isso mesmo. Deixa eu te perguntar, todo arremate é assim? É só cortar? Só levantar e cortar. Quer ver? E, por exemplo, se eu terminei aqui, acabou a linha, eu posso cortar e continuar? E pronto. Se eu quero guardar, né? Não vai soltar. Não vai soltar. Aí, assim, ó. Vou mostrar o lado direito. Até aqui já tem uma parte que já está bordada. Então, aqui fiz. Olha como ele vai ficando. Aqui eu coloquei laranja com amarelo. Também, se a pessoa não quer usar o preto. Então, aqui eu não preciso o quê? Não preciso que nem dar nó, nada. O que vai segurar depois? É a resina. Olha, eu terminei toda a peça. O que que eu vou fazer nessa peça? Ô, Claudio, só pra, né, pra gente finalizar aqui, o que que eu fiz nela? Eu fiz uma parte toda de crochê e só as tulipas eu deixei saltadas pra fora. O que que foi o que eu fiz? Eu recortei. É uma opção. Mas já teve alunas minhas que comprou tulipa e fez ele inteiro, sem deixar pra fora as tulipas. Então, quer dizer, é uma opção também. Ah, tá. Isso aqui que ela está falando. Isso mesmo. Eu deixei para fora. Ela não fez aqui em cima. Não fiz. Ela cortou. Isso mesmo. Foi no contorno da tulipa e fez depois aqui o biquinho do crochê. Aí, depois de tudo pronto, é que eu passei a resina em cima, onde tá as tulipas. Tá a resina aqui que você passou? Isso mesmo. Ela já vem pronta, que é a resimagem. A pessoa não precisa misturar nada, que às vezes as pessoas acham que tem que misturar. Não precisa. Ela já vem pronta. Eu passei, até aqui eu já passei, porque ela demora um pouco pra secar. E ela vai dar esse efeito transparente e emborrachado. Quando a gente tem que cortar, tem que... Porque eu tô vendo que aqui você passou fora também de onde você bordo. Tem que passar fora um pouquinho? Passa. Por quê? Porque o algodão cru, ele desfia. Então, conforme você passa pra fora e você vai recortar, ele não vai desfiar. Aqui dá até pra me dar um... recortar um pedacinho. Já que, né, a forma de fazer também, gente, tá muito bem explicada nos DVDs, né? Nas apostilas. Então, não tem erro. A pessoa vai conseguir desenvolver comprando o material, com certeza. Ó, aqui só pra gente mostrar. Que depois que ele tá já passado a resina, como eu vou fazer? Eu vou cortar rente. Hum, tá. Pode ser até com estilete também. Se a pessoa não quer fazer com a tesoura, eu gosto mais da tesoura. O Luciano, por exemplo, ele já corta com... Ele fala que é melhor. Então, aqui, ó, é claro que eu faço esse trabalho com calma, vou cortando devagar. Mas só pra mostrar aqui que não vai aparecer o algodão cru. E aí não vai desfiar. Então, eu posso puxar? Pode. Lembra? Não vai. Aqui, ó, não desfia, não sai. Não vai. Aonde foi passada a resina, fica preso. A pessoa não vai ter mais essa dificuldade, né? E pode ser lavado no delicado da máquina, porque também as pessoas têm medo. Fala, ah, mas eu vou usar essa peça, eu vou poder pôr no chão, que essa pessoa fala, ah, né, fica com medo, porque não. E me conta uma coisa, esse aqui tá fofinho, esse daqui já baixinho, qual é a diferença? É o ponto? É o ponto, porque esse aqui tá no ponto alto e esse aqui tá no baixo. Mostra pra gente, então, como é que faz o ponto... Como é que eu sei que é ponto alto e como é que é ponto baixo? Ó, aqui, se eu mudar, eu tô no ponto baixo. Médio. Ah, é só mudar o furinho. É só mudar, ó, e alto. Tá vendo? Aí, conforme você vai aumentando, vai aumentando mais o ponto. E o jeito de fazer é o mesmo, deixa eu ver aqui. Esse aqui, qual que é? O baixo? Aqui tá no médio. Tá no médio. Então, eu vou fazer do lado. Ó, é muito gostoso, gente, não precisa contar ponto, nem dar nó, é um trabalho muito prazeroso de fazer agulha mágica e rende muito. Uma peça dessa é feita em oito horas. Você gosta de fazer mais como? É sentada no sofá, em pé? Ah, não, eu gosto mais sentada, aquela... Sentada. Daí eu ponho assim, ó, né, protetor, que não incomoda. Pra não puxar a roupa também, né? É, ele te dá mais firmeza também. Então, assim, eu trabalho mais sentada, eu acho que fica bem mais confortável. Vai fazendo. Bom, gente, já entendeu que dá pra fazer de tudo, né? Tem gente que fala assim, ah, vai mostrar agulha mágica de lobo hoje. É porque é um artesanato que dá tão certo e que te dá tantas possibilidades, né? Com certeza. Que eu acho que vale a pena a gente reforçar sempre. E sempre tem pessoas que não conhecem, né? Falar, ah, mas acho difícil, eu vejo você fazendo na televisão. É mais fácil do que a tapeçaria. É a mais fácil. De todas as tapeçarias que eu faço, né, outras. Eu tô falando aquela lá, como é que chama aquela que eu fazia quando era criança? Izmirna, Arraiolo. Ah, é, Manara Arraiolo. Tem outro nome, esqueci. É... Conatela Garça. Tala Garça. É, então... Ela demora mais, né? Ela fica maravilhosa. Fica bonito, mas demora. Demora. Esse aí vai rápido. Esse aqui é muito rápido. E você pode decorar a sua casa toda. Você pode hoje, Cláudia, que nós estamos vivendo em tempos tão difíceis no país, nós podemos empreender. Tem muitas alunas minhas que estão fazendo, assim, tipo, pra vender mesmo. Estão fazendo em bolsas, estão fazendo aplique em jeans. Então, são uma oportunidade. E como é que a gente chega no preço, hein? Então, o que eu sugiro é assim. Você, aquela regrinha de três, na agulha mágica, dá pra fazer. Você pega o material e multiplica por três e você tem uma base. Eu nunca coloco tudo. Sabe, Cláudia? Eu sempre jogo um pouquinho mais para baixo. Por exemplo, um tapete como esse daqui, você acha que dá pra vender a quanto? Então, um tapete desse, eu tô falando no varejo, tá? Porque você sabe que se você comprar no atacado, dá pra você vender em torno de uns 130 reais a 150 reais. Porque ele tem crochê, então tem tudo isso. E vai gastar quanto pra fazer? Ah, você vai gastar, Cláudia, em torno de uns 50 reais, 60 reais. Uma boa margem de lucro. No varejo. Então, é uma boa margem de lucro. Show, né, gente?